Segue internada a bebê de apenas três meses que foi supostamente agredida pelo próprio pai em Camboriú. O Conselho Tutelar de Camboriú continua acompanhando o caso. A menina foi levada ao hospital pelos pais com ferimentos na boca. A polícia militar já se encontrava no local na hora que o Conselho Tutelar chegou. O médico, quando a criança chegou lá, verificou a situação e viu que não se tratava de um simples machucado. Viu que alguém tinha cometido alguma agressão na criança. O pai ficou fora do hospital e a mãe acusou o pai de ter agredido a criança. O pai da criança foi preso em flagrante por violência doméstica e lesão corporal. Nós conversamos com a mãe da criança por telefone. Ela disse que Rafael Marçal já havia sido preso outras duas vezes por agressão. Ela teme agora que ele seja solto e coloque a vida dela e da filha em perigo. A criança permanece internada aqui no hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. O quadro de saúde dela é estável, mas ela já se alimenta bem e permanece sob os cuidados da mãe. A criança vai passar por alguns especialistas na área bucal. A mãe relatou que em alguns laudos preliminares também foram relatadas uma situação de soda, cálcio, que foram colocadas na criança. Mas isso aí fica a critério da Polícia Civil de investigar daqui para frente. O Conselho Tutelar de Camboriú está em alerta. Isso porque só neste mês, cinco casos de agressão a crianças foram registrados. Um número espantoso, né? Crianças de três meses a 17 anos de idade. Todos esses casos estão sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar de Camboriú. Foram encaminhados à rede de proteção do município e a gente continua acompanhando. Obrigado. Obrigado.